A Minha Vida A Minha Vida Por isso hoje estou tão triste Por que querer estar tão longe de poder E quem eu quero estar tão longe, longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim A Minha Vida Eu preciso mudar Todo dia Pra escapar Da rotina dos meus desejos Por seus beijos Os meus sonhos Eu procuro acordar e perseguir meus sonhos Mas a realidade que vem depois Não é bem aquela que planejei Quero sempre mais Quero sempre mais Quero sempre mais de ti Por isso hoje estou tão triste Por que querer estar tão longe de poder E quem eu quero estar tão longe, longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim A Minha Vida A Minha Vida Longe de mim A Minha Vida A Minha Vida